Bom dia, Bom Dia Grupo, fazendo aqui a arrancadinha da primeira guarda, do dia 19 para o dia 20 do mês 5 de 2021, com a senha B68, W15, a hora, 5 e 3 de manhã, cuja também, ó, cuja também, ó, puxa o bichão, ó, o sexo também, o sexo também, o sexo dela, dela mesmo, é dela? Rapaz, tava desviando mesmo, ó, uma feminina, agora isso não é velhaca não, viu? Ó, é o buraquinho, a besteirinha, essa aí que é boa, tá ureuda, é ureuda, olha, a besteirinha, tá entendendo não, viu, agora foi de, foi de 11 e 25 até 5 horas da manhã, o zão é duro, filho da puta, você veio hoje, o capinha veio, a gente pegou, mas agora aqui, já quantas vezes, neguinho? Quantas vezes, mas hoje ela veio, viu? Hoje ela veio, velho, vinga, chega, obrigado. Cuja galera, agora aqui não foi um buraco não, foi um túnel, lá dentro, lá dentro, dentro, viu? Isso aí a areia toda que foi saída, vocês não estão entendendo não, viu, olha, agora foi trabalhada, não, você não estão entendendo não, capinha? Oh meu parceiro ali, oh, tá de neguinho diferente Olha, oh o véio, o véio Esse véio tem rindado, viu? Agora quando eu venho é assim, o buraco é só desse tamanho Ei, 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 ei Agora eu vou furando Se eu nesse eu, mostre eu aqui A noite toda pegado Agora os homens botaram furando, hein? Os homens é bons de verdade, viu? Agora damos meio onde tinha, só fazer dormir essa peça Olha o nome que ele tá ali, oh, olha Tchau e abrigado!